E olha essa no que é que deu. Esperavam que não viria ninguém por causa da hora, pois já estava tarde e porque o presidente já tinha passado por São Paulo, mas nada disso. Olha só quem veio ver o presidente Jair Bolsonaro, o povo dos... Olha lá, olha lá. Não tem cansaço certo, hein? Não tem fadiga com esse presidente, não tem fadiga. O presidente Jair Bolsonaro está sempre aí, sorrindo, animado. Esse homem está tomando vitamina demais, rapaz. Eita! Graças a Deus aí por essa bênção que Deus está protegendo o nosso querido presidente, né? Que Deus continue assim, dando essa força para o nosso presidente, porque nós estamos precisando muito dessa valentia. Eu sou Gutenberg Nascimento. Dia 9, o povo está forte e firme com o presidente Jair Bolsonaro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Receba! Graças a Deus! Obrigado, Deus! Dá o celular, continua! Obrigado, Senhor! Tchau!